A primavera das Casas da Água trouxe preços e condições imperdíveis para você aproveitar. Tudo em eletro e materiais de construção, produtos de alta qualidade e você ainda parcela as suas compras em até 10 vezes no cartão. Com entrega rápida e segura no conforto da sua casa. Agora você já sabe, construir ou reformar não tem hora, tem lugar. Venha para as Casas da Água e aproveite as melhores ofertas dessa estação. Casas da Água, compre certo no lugar certo. Obrigado.